Bom dia! Vídeo novo no canal hoje, depois de muitos dias eu apareci aqui, né? E assim, minhas vendas estão um pouco fracas, mas estão vendendo E eu fazendo feira, estão numa correria danada Mas hoje eu vim te mostrar pra vocês, esse pedidinho aqui, né? Do digital Eu pedi dois protetor solar, pedi de cliente E cinco caixas de sabonete do Flor de Lis Duas amostras do Essencial De Natura, Natura é um homem E veio esse demonstrador, né? Das colônias águas, novas embalagens, né? Vem com o tagzinho pra sentir o cheiro Eu vou dar um pausa aqui pra mim poder mostrar a outra caixa Aí aqui nessa outra caixa, veio duas amostras também, né? Do Essencial, do Natura é um homem Veio... Esse aqui foi um pedido que eu fiz Veio também um... Um bannerzinho dos águas, né? Embalagem nova Aí esse pedido, gente Foi um pedido seguinte É... O cliente meu tinha pedido um solão e eu fui passar pedido E esses aqui estavam lá também, aproveitei e pedi Porque eu repor estoque, eu tô sem Esse caiaque urbe Tem um cliente meu que só usa ele Eu comprei quatro dele Né? Tá aqui Quatro caiaque urbe Aí eu pedi... É... Quatro caiaque Tradicional, masculino também Tá aqui Os quatro Tá sacudindo sempre que eu tô gravando com a mão só E eu pedi três Natura é um homem Aí... Esse aqui foi do digital Entrou no desconto progressivo Eu quase não tô fazendo pedido Porque minhas vendas tá bem fracas E assim... Não quero gerar mais boleto, né? Pagar o que tem primeiro E assim... Aí eu pedi... É... De algodão Se eu não me engano, acho que foi cinco Deixa eu só contar aqui Foi cinco Aqui, ó... Três Quatro Cinco E aí eu pedi de macadâmia Também foi cinco Aqui, ó... Cinco Desodorante Hidratante de macadâmia E aí... Hoje eu não aprecio o rosto, não Tá? Ó... Tem muita gente os mais próximos Sábado e o motivo que eu tô... Longe do canal Mas logo, logo nós vamos voltar Com força total, né? É só um momento Que nós estamos passando Mas tudo vai dar certo E é isso aí, pessoal Hoje eu vim aqui Agradeço a todos os inscritos Do canal Um abraço E... Deu-se no controle de tudo, né? Dias melhores Dias melhores sempre virão Sempre eu falo isso Então é isso aí Então é isso aí Hoje eu vim gravar Essas duas caixinhas que chegou Né? Aqui tem um shampoo Mas é da Eudora Porque não... Tava ali fora Eu trouxe pra dentro E... E esse pedido foi boleto à vista E é isso aí Obrigado, pessoal Um abraço E até o próximo vídeo Tá? Não esqueça de deixar seu like Seu comentário E compartilhe nossos vídeos Para que nosso canal cresça Um abraço